Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dá-se para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que deu à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada, a aprendizagem que me deram. Eu desci dela pela janela das traseiras da casa, eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará quem sabe nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios, há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não. Nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca haverão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado o peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, nós conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos, e ele é o Paco. Levantamos-nos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a terra inteira, mas o sistema solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha, que não há mais metafísica no mundo, senão chocolates. Olha, que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida. fica, mas ao menos, fica da amargura do que nunca serei, a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível, mas ao menos, ao menos, eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas, nobre ao menos, no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existes, e por isso consolas, ou Deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou Patrícia Romana, impossivelmente nobre, nefasta, ou cocote cérebro no tempo de nossos pais, tudo isso, seja o que for que sejas, se podes inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invocam espíritos, invoco a mim mesmo, e não encontro nada. Eu chego à janela, e vejo a rua com uma nitidez absoluta, eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães, que também existem, e tudo isso me pesa, como uma condenação ao degredo, e tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei, e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Eu olho a cada um os andragios, as chagas, a mentira, e penso, talvez nunca vivesse, nem estudasse, nem amasse, nem acreditasse, porque é possível fazer a realidade de tudo isto, sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem corta o rabo, e que é rabo para quem do lagarto, remexidamente. fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada, conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara, quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado, já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara, e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo, e vou escrever essa história para provar que eu sou o sublime, essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram, e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta, ficou à porta, eu olho com o desconforto, o desconforto da cabeça mal voltada, e com o desconforto da alma mal entendendo, ele morrerá, eu morrerei, ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos, a certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também, depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos, morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu, em outros satélites, em outros sistemas, qualquer coisa como gente, continuará fazendo coisas como versos, e vivendo por baixo de coisas, como tabuletas, sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil, como a outra, sempre o impossível, tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície, sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra, mas um homem entrou na tabacaria, para comprar tabaco, e a realidade plausível, cai de repente em cima de mim, semergume enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos, em que digo o contrário, aceno um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro, a libertação de todos os pensamentos, eu sigo o fumo, como uma rota própria, e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações, e a consciência de que a metafísica, é uma consequência de se estar mal disposto, depois, eu deito-me para trás na cadeira, e continuo fumando, enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz, visto isto, eu levanto-me da cadeira, vou até a janela, o homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algebeira das calças, a conheço, conheço, é o Esteves, sem metafísica, o dono da tabacaria chegou à porta, como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me, acenou-me a Deus, gritei-lhe, adeus a Esteves, e o universo reconstruiu-se-me, sem ideal, nem esperança, e o dono da tabacaria, sorriu. E o dono da tabacaria,